Então temos aí Quad Power 1.8 MK1 Waze 4, vai passar aí na norma de emissão 4, 9.6 de taxa, SOHC 8 válvulas, aí temos um Cast Iron, cabeçote de alumínio 1.8 em linha 4, naturalmente aspirado, coletor aqui é o gigante, para dar mais potência embaixo, carburador single eco aqui, para dar uma economia melhor, gasolina líder de 92 ROM, e é isso aí, acho que é isso aí mesmo, gasolina aqui tem inclusive uma disponibilidade bem bacana ali de 98 ROM, vamos ver aqui como é que fica aqui com 98, dá uma caidinha né, então vamos manter a 92 mesmo, vai ser um carro mais tranquilo aí na questão de gasolina né, o cara poder colocar aí a gasolina aí com o chumbo mais fajuta que tem aí e ficar na tranquilidade né, e agora cara, agora aqui é o super trunfo né, primeiro eu vou reduzir essa relação de marchas, porque ela tá horrorosa, 228, já deu uma melhorada boa aqui no carro, 246 e agora a gente mete o 4x4, 270, aí ó, 4x4 melhora muito esse tipo de carro tá, piora bastante a média de consumo né, claro, porque a gente tem um, tá doido hein, a gente tem um, pensei que a galera ia gostar do câmbio manual, imagina, do câmbio automático, duas marchas, coisa horrível, é melhor, piora bastante o consumo, porque a gente tem mais, mais atrito né, mais perca de transmissão, então acaba piorando bastante essa parte aí, mas é o que você tem que se submeter pra ter aí um, uma melhoria de, uma melhoria de, uma melhoria de off-road aqui né, então, melhora bastante o off-road, mas piora bastante o consumo em troca né, é uma balança aí que você tem que fazer ali do jeito que você acha que vai dar mais, mais certo né, beleza, aqui é manual locker mesmo né, é isso aí, 313, aqui, 314, manual locker, radial e utilitário, 308, 313, 308, 299, 310, 315, é, acho que 313 aqui no utilitário tá bom, não vou colocar esse off-road cabuloso não, eu vou de utilitário mesmo aqui, tá, baixar essa qualidade aqui e agora achar a medida correta aqui né, 14, 26, 25, é, 165 aqui aparentemente, 26 aí, beleza, top demais, nossa que escape zoado, depois a gente arruma na parte estética né, o carro tá muito bom mesmo cara, muito bom, incrível como esse carro tá ficando bom, e aí dá pra fazer a versão Heavy Utility depois né, que aparentemente vai ficar muito bom também, colocar o freio no tamanho máximo aqui né, é, tamanho máximo, sem dó aqui, a qualidade aqui eu vou dar uma, é, aqui não tá ficando muito mais caro o disco não, e o disco eu acredito que dá um, uma melhoria, nossa, dá uma melhoria muito boa aqui o disco, galera gosta de freio a disco hein, putz, galera gosta bastante, eu acho que eu vou fazer freio a disco nas 4 aqui, só aumentar aqui a capacidade de frenagem traseira, tá melhorando pra caramba o carro, 339, 340,5, 340,8, é, achei aqui o ponto, 340,8, 41, 41,1, 41,1, 41,1, beleza, baixa 2, e temos aí o freio acertado, aqui, dá uma piorada, então dá uma abaixada nisso aqui, 338, agora dá pra ganhar aqui, dá, aí, temos 340, tá bom o ajuste assim, acho que ficou legal aí, e agora vamos pra parte aqui do chão aqui do carro né, vou colocar essa parada aqui ó, melhora bastante ali, não é tão caro, vai pra 350 e pouco, é, Break Airflow, Break Surfer Fade, vou aumentar o Break Airflow aqui, vou colocar 90 aqui, acho que tá bom, e o Cooling Airflow, estamos com 360 aí, 390 se eu colocar no máximo, é, vamos deixar o Cooling Airflow no máximo né, pro carro ter o máximo de confiabilidade possível aí, né, dentro do possível, inclusive a gente tá até ganhando aqui da concorrência ó, em quase todos os quesitos né, tamo muito bem mesmo no desenvolvimento desse carro cara, incrível, e lembrar que a concorrência, boa parte dela é gente mesmo né, isso que é interessante né, 389, 410, olha só rapaz, 421 vale a pena, 413, 418, 413, 414, ó, 407 aqui, aqui dá 401, então eu vou colocar o Standard EAM aqui de rádio, 410, 420, 390, vou colocar interior premium vai, dá pra ir nessa aí, aqui, Manual Recirculation Ball, é, acho que é a melhor mesmo né, 399, 406, aqui temos 417, 437, aqui temos um tempo de desenvolvimento muito maior, pra ter 440, aqui temos 425, tá, se a gente abaixar essa barrinha aqui, colocar um menos 4, aí a gente perde bastante, então eu acho que o que é mais jogo aqui pra gente, 416, 417, tá, segurança avançada dos anos 50, e aí vamos ganhar 4 aqui na barrinha de qualidade, ó, 425, vai 5, vai 427, beleza, aqui dá pra deixar o carro mais pesado, tá, vai melhorar aí vários quesitos, principalmente a confiabilidade, que ajuda bastante aqui pra gente, então vamos colocar aqui 25, 441, cara, esse carro tá ficando perfeito, velho, 441, essa coisa aqui, cara, esse carro tá com 441 de utilitário ali, velho, meu Deus do céu, tô vendo que a gente vai dominar o mercado aqui, 420, 441, tá, suspensão utilitário, 425, e agora a gente vai ajustando aqui, fazendo ajuste fino, né, aí quando, vou fazer o ajuste aqui, quando terminar eu volto, aí galera, 450.4, melhor regulagem que eu consegui de suspensão aqui, né, agora só falta mexer aqui na altura do carro, dar uma subidinha aqui pra ver como é que fica, 452, 452, tá perdendo, né, então é algum ponto por aqui, 452.9, 452.8, 453, 453, e começa a cair, volta 2 aqui, beleza, agora podemos piorar a qualidade aqui, deixar mais um, 451.4, e agora temos um preço sugerido aqui, 10k, vai vender 2.000 unidades, né, é o esperado aqui, e o carro está custando 4.400 de custo de material aqui, é, isso aqui vai, com certeza, vai ser muito interessante, né, vender esse carro aqui, vai dar bastante dinheiro pra gente, e agora, bora, é, fazer a parte estética do carro aqui, né, fazer uma, uma carinha legal pra ele aqui, é, porque não dá pra vender um carro desse jeito aqui, né, tá bizarro, sem farol, sem retrovisor, sem maçaneta, sem, sem nada, né, então vamos fazer aqui, a hora que terminar, eu volto com vocês. A hora que irmos, Você sabe que eu vou começar Você vai para a guerra, eu vou com você Você vai para a minha história, você não quer que eu tenha Você vai para a guerra, eu vou para a guerra Eu vou para a guerra, eu vou para a guerra Quando your nightmares turn to real life And the ground's filled up with landmines We will face it, stand inside by shine Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí